Antes de começar o vídeo, o desafio dos 3 segundos para deixar o like. Um, dois, três. Conseguiram? Se conseguiram, vamos fazer a explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Que? Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Acabamos de chegar. O vídeo passado foi comprando cartinhas Pokémon. Isso aí. E agora nós vamos fazer... Abrindo cartinhas Pokémon. Abrindo cartinhas Pokémon. Sumiu. Sumiu. Então, vamos lá. Quais foram? Vamos ver. Esse, que tem os pacotinhos de estilo de batalha. Sim. E vem com uma linda moeda dourada. Acho que você não tem nenhuma moeda dourada ainda, né? Qual o nome dele? É. O... Como que é? É isso que você tá tentando lembrar. Como que é o nome? Z... Zamazenta. Isso. E esse? Que é um que eu nunca vi. Que é Caminho do Campeão. Caminho do Campeão. Vamos abrir e ver. Como você vai abrir primeiro? Esse. Porque eu nunca vi antes. Eu tô muito curiosa. Vamos ver aqui. É o Creme. Aqui. Tem a versão Vimex dela. Não é tão forte a pontuação, mas eu achei ela bonita. E é bonito esse foil, ó. Tá brilhando aqui. Tem doce. Um monte de doce aqui em volta. Um monte. Até... Até... Ativou minhas ombrigas aqui. Aqui... Vem uma... Insigna. É um... Adesivo. Ah, é tipo... Ué. Eu acho que é tipo aqueles adesivos tecidos, sabe? Ah, é de colocar em... Jaqueta, em mochila. Uhum. É. É isso. Eu nunca tinha visto isso vir em caixa Pokémon. É, então, né? Também não, né? Uhum. Tem... Esse botão de cola. E... As cartas de Pokémon. Uma coisa que eu achei estranha é que... É uma caixona e isso, né? Tipo, ó. Tipo, preencher o espaço assim, né? Ó, acertei. Então, vamos abrir. Aqui, ó. Caminho do Campeão. E aqui aparece... Uns Pokémon. Aparece... Eita, perola. Eita, perola. Aqui aparece o... É o Cream Vimex. Que é aquela ali que eu mostrei. E... Door Toys Vimex. Eu acho que esse é o nome. Esqueci. Qual você vai abrir primeiro? Hum... Esse. Aqui. Outra Vida, né? Abrindo o pacotinho assim agora. Scraggy. Eccans. Hum, sabia que... Sabe por que ele se chama Eccans? Não, por quê? Lê de trás pra frente o nome dele. Snake? Snake! Snake! E o que que ele é? Uma snake. Uma cobra. Exatamente. Kakuna. Não sei por que Kakuna me lembrou. Hakuna Matata. Não lembra? Kakuna. Kakuna. Hakuna Kakuna. Sônia. Espera aí, cadê a Sônia? Perdi a Sônia. Sônia? Ah, Sônia. E esse foil. Muito bonito. Santicore. E energia. Energia. Próximo. Aquelas caixas que você tem de... Sabe quando a gente vai jogar Pokémon? Que você tem as caixas que uma é de fogo, a outra, sabe? Aquelas caixas você comprou já montada. Mas a gente pode alterar, eu alterei. E a gente pode montar outras também, se quiser, né? Ah, então tá. Porque eu vi umas caixas que você tem novas, a gente pode dar uma alterada então. Tá. Z... Zig-Zagoon de Alola. Ou de Galar. Rockruff. Cura Total. Lupo. Pietro. E Lupo. Ué. Você viu isso? Você viu o que eu vi? O quê? Isso. Olha. Três cartas... Quatro cartas de treinador. E um pacotinho. Quatro cartas. E dois Pokémons. É. Ué. Isso não é muito legal, né? É? Não. Ué. Não tá, né? Não. Vamos pro último pacotinho. Outro treinador. Outro treinador. Tá. Tá. Sen... Escort. Tá. É, essa caixa podia falar. Tipo, a primeira carta aqui. É. Essa cara... Eu acho que essa caixa foi meio... Pepe, pe, 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 pe. Né? Essa aqui foi... Eu acho que é Shaini, não sei. True Bish. Acho que não é verde. É, acho que foi muito boa. A gente tava em busca de umas caixas Destinos Brilhantes, que tem mais chances de vir cartas boas, mas como não encontramos, a gente comprou essa de novidade e foi meio... Pe, 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 né? Essa daí. Essa eu acho que não vai ser... Pe, 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 pe. Não vou bem. Pe, 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 pe. Aqui. Pacotinho. Pacotinho. Carta do Jotel. Olha aqui, que bonita. Muito bonita. Você não tinha essa ainda, né? Olha, quando vira... Ele destaca um azul, roxo, laranja e um amarelo. Fica tipo meio arco-íris, sabe? Ó. Muito lindo. E... Essa moeda, muito bonita. Opa. Olha aqui. Que bonita. Linda, linda. Nossa, parece tipo um espelho, ó. Dá até pra ver a câmera aqui, ó. É, ó. O vermelhinho da gravação. Uhum. Vamos lá. Qual vai abrir primeiro? Esse. Os ursos azuis. Aqui. Primeiro. Opa. Olha. Já é. Você viu, né? Já a diferença, né? De um pro outro. Mauá é o golpe decisivo. Tem algo aí? Tem algo aí? Ah, tô tendo ataque, tô tendo ataque. Ai, meu Deus, tô tendo ataque aqui. No primeiro pacotinho. Primeiro. Você vê a diferença? Que diferença. Não, e esse realmente já comprovado que não vai ser o pe, 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 pe. O pe, 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 pe. Não vai ser. Pe, 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 pe. Ui, ataque. Olha aqui, olha aqui. Só dá uma espiadinha aqui, ó. E eu acho que eu não tenho. É uma diferente. Spoink. Mr. Mime de Galer. Durant, que é uma... Uou. Uh, Vimex. Vimex. O meu primeiro Vimex. Nossa. Meu primeiro Vimex de pacote. De novo. Não, é Vimex. Não vi. Ah, tá. Tapa o coco Vimex. Olha, nossa. Olha essa carta. Agora que eu tô vendo melhor mesmo. Olha isso. E eu tenho o tapo o coco. Muito bonita. E eu tenho o tapo o coco e a caixinha que tem ele, assim, as coisas, pra usar em batalha. Olha isso. Nossa, já valeu a pena. Olha a diferença. No pacote mais simples que a gente comprou, né, é booster, não é booster que chama essa caixa? Booster Box. Booster Box. No mais simples. Eu acho que Booster Box são aquelas caixões, assim, sabe? Hum. Não sei. Tá, na box mais simples já veio, olha só. Eu falei que esse estilo de batalha tem bastante carta boa, né? É verdade. Tá vindo sempre comigo. Deixa eu acertar aqui. É verdade. Muito legal. Tapo o coco. Vou deixar aqui. Próximo. É a primeira que você abriu, hein? Então, né? Salam dit. Tá um estilo meio de brinquedo, né, ó? Tipo um brinquedo dele, ó. Tá vendo? Olha, sim. O Rolly Coley, que é uma pedra com olho. Spur. Charyu. Charyu. Slowbrow. Slowbrow, de Galer. E energia de água. Vamos ver. Esse aqui. Chambur. Chambur. Que é um bichinho carregando um pedaço de madeira. Corpes. Cacnear. 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 Carcol. E Morpico. Só que é quando ele tá com fome. É aquele lá quando ele fica bravão. Uh! Honed. Bela cara. Isso. Não é poderosa, mas muito bonita. Sim, é tipo espada de espada escudo, sabe? Tipo isso. Chambur. Tchambur. 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 Lembra? E... Me and Fool. Reverse Foil. Não é forte, mas é muito bonito. É, ó. Tem tipo uma bandeirinha com um soco aqui. E as preferidas? Essa. Separa aí. Achei diferente o Slowpoke com a cabeça, assim. Diferenciada. É claro que essa, né? Claro. Claro. Tapa o Coco. Mais alguma? Ih, deixa eu ver. Essa. Nossa, que lindo. Essa que tá caída aí. Essa, porque tem um lixo comendo a mão dele. E eu achei legal. Testa. Olha! Bem legal mesmo. Esta, porque eu acho que é chá. Essa. Ué, tiveram várias preferidas, hein, nesses pacotinhos? Sim. Esta. Tapa o Coco eu mostrei, né, já. Sim. Tem o favorito. Esta. E esta. São as preferidas. Olha. Ai, que linda essa. Tiveram várias preferidas, meu filho. Sim. Apesar de, tipo, aquele primeiro pacote, né, ser meio... Pem, 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 assim. Juntando tudo, tiveram, olha aqui, várias preferidas. Várias. Quer dizer, você abre box que nem tem tantas preferidas. Uma carta mega boa. E essa carta eu vou te falar, hein. Olha isso. Então... Isso. Então já, se você gostou, dá um top like e tchau. 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 Tchau.